E aí, tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Eu espero que vocês se divirtam! Lembre-se que tem vídeo novo toda terça e quinta, então cola aqui no canal! Cola aqui no canal! Imagina só se existisse um antivírus do amor e esse antivírus fosse uma pessoa que aparecesse toda vez que você tivesse a possibilidade de ser trouxa! Só pra te alertar assim! Seria bom ou seria constrangedor? Ou seria os dois? Vamos ver? Oi, licença! Oi! É que eu tô te observando faz um tempo e eu te achei muito linda! Uma ameaça foi detectada! O que é isso? Foja! Foja! Por que você não está fugindo? Escuta! Qual o seu nome? Você sabe fugir, não sabe? O meu nome é... Se continuar falando, teremos um cavalo de Troia! Eu... 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 Eu quero te conhecer melhor! A gente pode conversar? Se lada! Se lada! Foja, Bino! Você quer me passar seu WhatsApp? A gente pode conversar melhor, sozinhos! Alerta destruidor de corações! Alerta destruidor de corações! Pé! 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 Eu? Eu não sou destruidor! Nunca! Nunca! Mas o que que você tá fazendo? Te protegendo! Te protegendo! Para mandá-lo para a quarentena, é só clicar! O que? Não! Eu não quero movê-lo para a quarentena! Eu não quero ir para a quarentena! Tenha versão prêmio em alumínio, rapaz! Me eliminar? Olha, é melhor a gente se conhecer outro dia! O que que você acha? Vamos deixar para depois? Eu vou embora, tá bom? Não, não, não! Não precisa! Não se preocupa! Eu gostei de você! Eu também gostei de você! Você é diferente! Você é especial! Ele disse, você é especial! Para garotos e garotas 36 vezes nos últimos 15 dias! O que foi isso agora? Precisei pedir reforços! O caso é grave! Ei, não escuta ela! Ele, sei lá! Eu falo sério! Eu sou ceguei! Antes eu era assim, mas eu quero namorar agora! Ele disse, eu sou ceguei! Quero namorar agora! 16 vezes só esse ano! E olha que hoje é o segundo dia do ano! Eu tive uma ideia! Que tal a gente ir lá para casa? A gente pode conversar de boa, sozinho, sem ninguém perturbando! E a gente assiste um filme na Netflix! Você pode escolher até Marley e eu! A gente assiste! Tranquilo! Ai, legal! Eu topo! Pê! 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 Cavalo de Tronha! Vamos logo! Pê! 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 Vamos, gatinha! Pê! 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 Eu desisto! Vai ser trouxa assim no Dark Web!